Ah, não foi isso? Sim. Que tipo de pessoa você enxergou no espelho? Quem é você, Guilherme? Eu não consigo me reconhecer. Entre seus atos, o jogo mortal. Guilherme, você se considera uma pessoa normal? Sim, eu me considero uma pessoa normal. Na missão de decifrar o enigma, duas horas de conversa. Uma pessoa normal, assassina a sangue frio alguém totalmente indefeso, como você fez? Eu não me considero um assassino. Não me considero um assassino. Perguntas cortantes. Guilherme, você comprou uma faca. E respostas que fornecem pistas para as motivações de um dos assassinatos mais brutais e misteriosos dos últimos tempos. Eu não sou psicopata ou serial killer. Eu nunca tive vontade de matar. O autor do assassinato é Guilherme Alves Costa, de 18 anos. É dos filhos que nunca me dão trabalho, nunca. É amoroso. A vítima, Ingrid de Oliveira Bueno da Silva, de 19 anos. A Ingrid, ela era uma boa filha, ficava com a família, ficava com o irmão dela. Momentos de tensão e de expectativa. Ali está ele, algemado diante de mim. Estamos conectados pelo mundo virtual. E isso, nesse caso, tem um simbolismo especial. Assim, tem o acesso ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, onde Guilherme está detido. À primeira vista, alguém pacato, introvertido, respeitador. Se Deus, ele permitiu que eu conversasse com você, eu acredito que ainda há esperança. Não se enganem, é o mesmo Guilherme, capaz de matar a facadas, Ingrid, a quem conhecia há apenas um mês. Um ato totalmente horroroso. Um ato que eu fui fui usado para fazer isso. Como assim usado? Eu não conseguia dormir. Eu ficava imaginando coisas. Eu via vultos também. Ambos moradores da periferia paulistana e praticantes do mesmo jogo eletrônico. Razão deles terem se conhecido e de terem se aproximado. A gente era bastante amigos. A gente entendia um outro. A gente conversava bastante um com o outro. Aqui, nesse universo à parte, Guilherme era conhecido pelo nickname ou apelido de Flashlight. Ingrid como Sol. Eu era fascinado por jogar o jogo. Objetivo. Eliminar o inimigo. Implacavelmente. atirar, disparar, surpreender, plantar bombas, dominar territórios, massacrar. Tudo em meio à adrenalina e à sensação de poder. Esse é o Call of Duty. A chamada do dever que Guilherme jogava sem parar. O que você sentia quando você eliminava um inimigo nesse jogo eletrônico? É... Na verdade, eu não sentia nada. Estamos em Pirituba, periferia de São Paulo. Viemos aqui em busca de respostas. Encontramos uma rua simples onde Guilherme cresceu. Um lugar repleto de pequenos comércios e também oficinas como esta, onde ele chegou a trabalhar, como conta o ex-patrão e dono do negócio. O senhor conheceu o Guilherme? Desde quando nasceu. E que tipo de imagem o senhor tinha dele? A melhor possível. Quando ele trabalhou com o senhor? Ah, ele era bem mais novo. E ele cumpria bem suas obrigações? Cumpria bem. É, serviço de pintura. Porque era de menor, o serviço que eu podia pegar era de pintura. A bola de pé em pé. Guilherme já foi um deles. Na rua, jovens de várias idades, entre amigos, conhecidos e parentes com quem Guilherme conviveu. E que tipo de menino, que tipo de adolescente era o Guilherme? Um pessoal normal de jogar a bola com a gente. Jogava a bola com vocês? Jogava a bola. E quando ele jogava a bola com vocês, vocês notavam algo diferente dele? Não. Eles contam a história de uma transformação. Ele ficava com a gente aqui na rua jogando bola, aí ele começou a ficar dentro de casa, jogando. Ah, é? É. Ele não saia mais para a rua. Hora de bater nesta casa. Boa tarde, dona Rita. Oi, boa tarde. Tudo bem? Quem atende é uma mulher de expressão sofrida. Esta é dona Rita, a mãe de Guilherme. Diarista, criou seus filhos no pequeno espaço. Ele foi um menino e depois um adolescente de muitos amigos ou não? Não, poucos amigos. Uma pessoa introvertida? É, um pouco introvertida, sim. O que ele gostava de fazer? Quando ele era criança, ele gostava de brincar de carrinho, ele gostava de viajar comigo. Na escola? Na escola? Como é que ele se saía? Ele se saía bem. O cenário principal fica aqui neste cômodo. Com ele devidamente vazio, é possível momentaneamente tirar a máscara de proteção à pandemia e investigar cada centímetro. As lembranças desse crime brutal estão aqui neste quarto da casa. As marcas de sangue podem ser encontradas em diversos locais. Na parede, no chão e principalmente no estrado da cama. Aqui, na manhã de segunda-feira, 22 de fevereiro, Guilherme Alves Costa assassinou com inúmeras e repetidas facadas a Ingrid de Oliveira Bueno da Silva. Por quê? É a palavra mais ouvida por aqui. Eles encontraram a moça caída aqui. Do lado da cama, que era a cama. E aqui está cheio de sangue. Cama, colchão, a cômoda que ficava aqui. Eu joguei tudo no lixo, que não tinha condições de ficar com ela aqui. É difícil para a senhora vir aqui, né? Ah, é. Se eu tivesse condições, eu ia mudar daqui. Era por volta das nove da manhã quando Dona Rita abriu a porta de sua casa para a Ingrid que estava chegando. Falou, mãe, minha amiga vai vir aqui. Falei, tá bom. Eu fiquei aqui me preparando para ir trabalhar e ele saiu. Quando ele saiu, ele já chegou com essa moça. Ela veio, me cumprimentou. Eu cumprimentei ela. Ele não estava diferente. Estava uma pessoa normal comigo. Guilherme e Ingrid ficaram sozinhos em casa. Um assassinato brutal ia acontecer naquele quarto. Era o seu terceiro encontro com ela? Sim. Como é que foram os dois primeiros encontros, Guilherme? Nós conversamos bastante um com o outro. Tudo que a gente conversava através do celular, a gente conversou tudo pessoalmente. Sobre tudo que aconteceu nas nossas vidas, sobre as tragédias também, sobre tudo. Como assim, tragédias, Guilherme? Uma conversa bem complexa. na vida dela aconteceu muitas coisas de ruim. Ela teve um passado muito ruim e eu também tive um passado muito ruim. Entendeu? Guilherme, você tem consciência do que você fez? Da gravidade que você cometeu? Sim. E isso pra mim é como um pesadelo. eu realmente não me conheço. Você sabe que você assassinou a facadas, facadas repetidas inúmeras vezes uma pessoa totalmente indefesa. Por que, Guilherme? Eu não me lembro desse dia. Eu não me lembro. o que você ficou sabendo sobre o que você fez? Pode pra mim. É um assassino totalmente cruel. Foi lá e matou uma pessoa indefesa. Depois do crime, Guilherme grava dois vídeos. O primeiro ainda no quarto. O corpo de Ingrid no chão. Ele parece orgulhoso de seu ato. Olha só que maravilha. é isso aí. Agora, bom, partiu. Você disse que não se lembra, mas logo depois do seu ato você gravou vídeos. Você tem consciência disso? Também não. Não me lembro do momento de eu ter gravado esses vídeos. Eu não me lembro. sinceramente, Guilherme, do que você se lembra desse dia? Essa segunda-feira, 22 de fevereiro, manhã? Nada. Isso tudo pra mim foi como um apagão. Vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não, não é. Eu realmente matei ela. que tipo de explicação a sua atenção? Ele estava totalmente possuído. Não era meu filho. Esse não é o meu Guilherme. O que que você sentia pela Ingrid? Eu entendia ela, assim como ela me entendia. O que que você entendia sobre ela? Nós tínhamos algo em comum, tendências suicídio. Como assim? Ela gostava de se cortar. E você? Eu apenas entendia isso. Ela que te contou isso? Sim, ela chegou a me contar isso, era um grande segredo dela. E você sentia grande atração por ela? Não, eu não sinto atração por ninguém. Por que? ninguém me atrai. No segundo vídeo, Guilherme já está fora de casa e faz questão de reafirmar o que tinha feito. Bom, vocês estão achando que é tinta, que é montagem, algo do tipo, mas não, não é. Eu realmente matei ela. E ainda fala de seu livro. Eu tenho um livro também, e o pessoal está divulgando já esse meu livro, e é isso aí. Eu espero que vocês leiam. Tem algumas verdades sobre a humanidade. O livro em questão é de sua autoria, e mostrou um Guilherme desconhecido e sombrio, que fala em organizar ataques e destila ódio à humanidade, incluindo a própria família. Eu amo minha mãe. Eu amo meus irmãos. Você diz que ama a sua mãe, não é isso? Que ama sua família. Mas no seu livro você escreve eu defino ela como uma família totalmente desajeitada e sem noção da vida. São burros, hipócritas, ingênuos e dificilmente consigo suportá-los. Eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de ter escrevido tudo isso. Foi você que escreveu, Guilherme. Meu pessoal recebe essas palavras. É triste. É triste. Eu não acredito porque não era isso que ele demonstrava aqui pra gente. O que chamou mais a sua atenção nessas palavras? Essas palavras? Porque ele era revoltado, né? Mas... E a senhora não percebia isso? Não. Não, porque não era o que ele demonstrava pra gente. A senhora sabia que Guilherme estava escrevendo livro? Não. Não? Não. Foi surpresa pra senhora? Foi surpresa. A existência desse livro? Não sabia. O vocabulário é diversificado, recheado por erros e concordância. Você escreve nesse livro Eu não sou o líder do meu grupo, sou apenas um soldado que cumpriu a missão que lhe foi designada. Como assim um soldado? E que missão é essa? Isso tudo são apenas imaginações. Imaginações que assassinaram friamente uma pessoa indefesa, Guilherme. Eu não tenho consciência do que eu fiz. Marita, a senhora sentia que o Guilherme estava precisando de ajuda? Eu só sentia assim porque ele estava muito isolado, né? Ele chegou a ser agressivo com a senhora em algum momento? Nunca. Por isso que eu estou chocada. Ele nunca foi agressivo comigo. Guilherme confessa a polícia ter assassinado o Ingrid. Você lembra o que você fez, filhão? Ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Porque fez isso? Por que quis? A um agente, Guilherme nomeou o cristianismo como seu inimigo. E você se atacar quem? O cristianismo. Em que forma você pretende atacar o cristianismo? Em nome de quem você estava buscando fama? Não. Eu não quero fama porque eu sei que isso pode afetar a mim e também a minha família. Apenas isso. De que maneira afeta a sua família? eu soube que a minha família está sendo ameaçada de morte pelo que eu fiz e isso me preocupa muito. Eu fico pensando na minha família, na dor que a mãe dela também está sentindo e isso é muito ruim. em uma mensagem antes de matar a gamer ele diz você deve ser minha e Ingrid fala que está com suspeita de covid. Guilherme ainda assim insiste que vai encontrá-la mesmo se o teste der positivo. O livro A Compra da Arma As Mensagens Trocadas Indícios de um Plano Mortal? Guilherme, você comprou uma faca uma faca de coleção uma faca que potencialmente pode produzir muitos estragos como de fato o produziu você convidou a Ingrid para ir na sua casa esperou que a sua mãe fosse ao trabalho e cometeu uma das piores atrocidades que se tem notícia nos últimos tempos.